e muito bom dia a todos estamos aqui no bairro de perus um bairro da cidade de são paulo e hoje vamos contar a história da fábrica de cimento perus vamos estar visitando essa fábrica desativada nesse bairro próspero e também vamos falar também sobre a questão do lixão que aqui existia e sejam todos bem-vindo e vamos ao vídeo e muito obrigado a todos e caso já não sejam inscritos no canal se inscrevam e compartilham com seus amigos então vamos para o vídeo essa daqui era a entrada da fábrica bom dia a todos e a todas estamos aqui no bairro de perus um bairro pertencente à cidade de são paulo e hoje vamos fazer uma entrevista com dois funcionários que trabalhou na empresa de cimento portland o senhor paulo e o senhor raimundo sejam todos muito bem-vindo esses são os antigos funcionários da fábrica portland que era uma fábrica de cimento que foi uma fábrica muito importante para o brasil e para são paulo para o desenvolvimento econômico da cidade e gostaríamos de saber um pouco mais da história do senhor da fábrica quando eu cheguei aí tinha mil e duzentos funcionários nos três e duas e não parava era vinte e quatro horas era animado rapaz cada dia do mesmo parecia uma festa tudo bem organizado organizado ao lado da indústria dessa grande indústria passava uma linha férrea essa linha férrea pelo que eu vi nos históricos da em plataformas internet eu vi que ela não chegou a concluir até pirapora que era essa intenção ela ia até cajamar até lá na peseira ai que maravilha viu e aí os senhores trabalhou muitos anos aqui trabalhei entre registrado e bíblico eu trabalhei quarenta e três anos quarenta e três anos ela funcionando eu trabalhei vinte e sim e tem alguma outra história curiosa sobre a a fábrica durante o tempo e e a questão dos queixadas o que significava isso o que que era é que era greve né era uma greve sim e parece que foi sessenta e dois teve a greve né Paulo e parece que foi sete anos de greve sete anos de greve mas aquilo ali aquilo ali era mais era propina rapaz sete e um aquilo ali quem quem ferrou mais dessa empresa foi Sidney e doutor Mário Sidney era presidente do sindicato e doutor Mário era advogado é tudo ladrão perverg entendi o que é muito comum né acontecer empresas no Brasil e no mundo né acontecer esse tipo de e aí era para ir até hoje ter um posto governante para ajudar a vir o bairro é era gente que trabalhava à vontade rapaz era uma alegria aí dia de domingo das casas daqui porque tinha casas daqui é tudo casa eu vinha para ir às vezes eu estava de foda e eu vinha para ir tomar finga e comer aí os colegas era o dia inteiro uma festa hoje em dia você entra aí sabe ver casavéia tem a riada tem uma igrejinha lá embaixo que todo domingo quando a firma funcionava todo domingo tinha missa tinha missa tinha gente todo mundo é e e e e eu não sei eu era criança na época que eu moro na cidade de francisco morato mas é verdade que todo aquele pó que saia da indústria caia nas telhas das casas e quebravam as casas quando chovia aí tem 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 casa ainda lá no rosto parece lá né Paulo é mas aquilo não era cimento não é pó da pedra então é aí eles misturam a bosta com a merda certo sim é e aí eu moro aí eu moro aí há 47 anos não estou vivo sim graças a Deus não estou vivo agora no dia dia hoje vou fazer 68 e estou vivo se eu morrer graças a Deus já vivi muito esse daqui já morreu treinei ó esqueceu de sair fazemos votos que os senhores continuam vivendo cada vez mais né muito mais muito mais o dobro então e por exemplo é tinha mil e quinhentos funcionários na época que essa indústria é abriu né acho que em 1926 né ou foi em mil foi em 1924 1924 né e deu fechamento em que ano mais ou menos o senhor sabe 86 parou de tudo em 86 aí parou o funcionamento e aquelas famílias obviamente ficaram desempregadas né e enfim e foram buscar o outro setor na economia aqui paulista depois depois de empregado depois que morava na casa teve que sair tudo a casa foi tudo derrubada não foi para a igreja a única casa que tem mais tá só as paredes ré ali na igreja é é já fiz tudo isso ai ó chequeiro só vim aqui sábado domingada eu tava de foda me encher a casa de pinga por aí e vieram um rolo uma festa. Era igual um parque. Ó, final de ano, tinha um dos donos, ele tem uma fazenda lá em Avaré. Ele matava dois, três boi pra fazer churrasca aqui pra tudo. Era bem organizado. Era uma coisa bem organizada. Nunca me atrasou o pagamento, me acessaram tudo direitinho. Isso aí eu não vou falar mentira. Isso é bom. A empresa atuava de uma forma com ética e diplomacia, na verdade, porque pagava, dava os pagamentos devido todo o trabalho durante o mês, que os funcionários, né, atuavam dentro da empresa, né? Olha, ele, o chefão lá, pra levar pra vir morar aqui. Eu digo, eu não quero não, tem minha casa. Eu moro lá naquelas casas, lá em cima, lá perto daquelas casadas. Ali é o Jardim do Russo, né? Russo. É Russo ou Russo? É Russo, né? Jardim do Russo. Eu acredito que não seja por aí. Os senhores são profissionais, inclusive trabalham aqui na empresa ainda, né? Trabalham como segurança pra que as pessoas não possam entrar devido as ruínas que infelizmente estão lá. Então pode ser até perigoso as pessoas estão entrando. É isso, né? Ó, tá até um perigo entrar lá dentro. A gente vai andando, quando dá fé, cai cada pedaço de concreto. É, é, viu? A gente casar, não. O ferrugem tá dando no ferro. Sim. E solta o... Se você for lá embaixo, porque lá ele deixa entrar. Você fala com o guarda ou aqui, aí você entra, vai lá ver onde era o restaurante, o escritório. Era uma coisa linda, não era paraíba. Hoje em dia tá tudo... Acabou tudo casarão. Engenharia, laboratório. Essas casas que tem daqui, ó. Sim. Pode sair lá naquela portaria. Só por causa da polva. Hoje ia ter pouca gente ali, né? Tem... Tem... Tem o estuprinho do Brito ali em cima. O... A rosa, a viúva do Pinar do Brito, lá embaixo. E tem o casarão que mora um guarda lá perto da linha. É, lá em cima, lá perto da linha de frente. É o casarão que você vê que foi lá. Era na linha de frente, vai pra morar. Tudo ali, ó. Tinha o carro a manchão, dia de semana, era festa. Você veio de trem? Eu vim de trem, sim. Então... Mas só pertinho. Se você for, presta atenção. Lá de estejo. Lá de esquerda, quem vai... Não, eu vi a entrada. Eu vi a entrada ali. Então... Mas aí havia falado um rapaz ali que não podia estar entrando também, então não sei, né? Aqui, porque se tem esse lado de cima e o lado de baixo, né? É. Aí... Então... É que é a hora do Jeff não deixar entrar assim... Não, então nós vamos... É... Eu... Eu... Eu respeito toda essa questão, né? É... De... De leis, né? Então, se não há uma possibilidade de entrar, então... Valeu muito a pena ter conhecido dois funcionários, que é o senhor e o senhor aqui, né? É... É o senhor Raimundo, né? E o senhor... Eu sou o Raimundo. O senhor Raimundo e Paulo. E o senhor Paraíba. É o senhor Paraíba. É o senhor Raimundo e o senhor Paulo, né? Desculpa, só tinha dado uma pequena... Então, porque... Tem muita gente... Sim. Que vem procurar Raimundo... Não sabe quem é. Ninguém sabe informar. Que é só Paraíba. Muito bom. É paraíba. Chegou aí e perguntou o Paraíba. É... É. É... T ребята. É É. Tchau, tchau. 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 Aqui na Avenida Fiorelli Psicaco tem até um castelo. Bem histórico por sinal.